Foi entregue um prêmio a mulheres rurais que produzem com sustentabilidade. A repórter Priscila Machado está na Secretaria de Políticas para as Mulheres e tem as informações sobre essa premiação. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Foram classificados 30 finalistas e os 10 primeiros colocados receberam uma premiação de 20 mil reais. Ao meu lado está uma das premiadas, a Inês Barros, que desenvolve um projeto na área rural de Sobradinho, aqui no Distrito Federal. Exatamente como é o seu projeto? Que tipo de apoio essas produtoras recebem? Bom, o nosso projeto é a venda para o PA, a gente dá com feiras, a gente trabalha com hortaliça, hortifruti e grangeiro no geral. Temos produções também de mudas, mudas frutíferas, árvores nativas, nós temos criações de galinhas e a gente trabalha com o... Exatamente de que maneira esse prêmio vai ser um incentivo para continuar esse trabalho? Bom, o prêmio é, para a gente, é um prêmio, é um valor significativo, porque a gente vai construir o nosso galpão, é uma das coisas que estava faltando, apesar de a gente não ter a infraestrutura lá ainda ser precária, mas aí a gente vai estar mais unido, porque temos que processar alguns alimentos, nós temos dificuldades ainda, temos muitas dificuldades, de estar unindo os nossos produtos para transferir, para estar carregando, levando para as feiras, então esse prêmio vai ser um incentivo, a gente vai ser mais unido daqui para frente, ter mais união, porque a gente vai ter um lugar próprio, um local próprio, os nossos estavam caindo nas paredes, né, de madeirite, então a gente está acreditando muito e confiando que a gente vai fazer um... E a gente vai estar aqui depois para mostrar o que a gente fez com o dinheiro, se preciso for. Muito obrigada, muito obrigada. Lembrando que para concorrer a esse prêmio, esses grupos tinham que ter pelo menos 70% da composição formada por mulheres e também da diretoria.